Monstros animalescos... Ei, ei, você aí! Você mesmo! Eu sei que você gosta de animaizinho, certo? E que tal fazer eles monstruosos? Para isso, vamos precisar de um animalzinho. Pode ser um... Mas vai que você não tem um animalzito. Então você pode fazer como no último tutorial e usar uma foto, um modelo 3D, uma silhueta. Ou um pedaço da sua barba que estava com mais de 6 meses e fazia você parecer um bêbado de filme. Aqui é bom lembrar que a anatomia animal de vertebrados costuma ser semelhante à humana. Embora nós tenhamos algumas diferenças bem pontuais. Falta de clavícula em alguns quadrúpedes. A continuação da espinha vertebral se tornando a cauda. Mãos e pés que se transformam em patas. E claramente o crânio é bem diferente conforme a sua função. Tendo essas noções básicas da estrutura do animal, você vai conseguir manter a sua semelhança ao modelo original. Se você puder ter pelo menos mais de uma foto e mais de um ângulo, também vai ajudar muito. E a partir daqui você pode começar a exagerar características. Incluir partes da anatomia de outros seres ou simplesmente deformar a vontade. Em outras palavras, aqui você pode ficar bem louco. Então nesse caso eu usei a silhueta de outro cão como base. E fiz uma colagem com várias fotos do... O que você achou, doguinho?